Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Force, bem-vindo a mais um vídeo, estamos de volta com o The Mind of Ice aqui e continuaremos nossa Eden Streak. Hoje iremos para a Modern, então assim, vambora. Caminho mais complexo, caraca, a gente nasceu com 4, tá, já temos um começo excelente, nascemos com 4 corações, com o item do Capricórnio, né, que chama. Bom, já vou entrar aqui e nascemos no Basement ainda, caraca, o que aconteceu? Estamos com dano bom, com tiros bons, caraca. Capricórnio dá o status up, né, então, ô coisinha maldita. Já vou explodir isso aqui, tá, vambora. Calma, 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 relaxa. Olha, é uma build promissora para usar uma sala de sacrifício, hein. A questão é se o jogo vai me dar coração ou a própria sala, né. Sempre esqueço que essa mosquinha que ataca de longe sempre me pega de surpresa. Não tem bomba. Atença. Esse item que invoca a ara, hein, é bom. Ainda mais quando tem esses caras de pedra me atrapalhando. Atença, para de correr. Atença. Uh, bomba. Tá. Vou pegar o baú com chave. Eu gastei uma bomba e uma chave e o baú me deu uma bomba e uma chave. E aí, esse é bom. Lucramos uma bomba nessa sala. Ainda não achei a loja e nem a sala de item. As duas devem estar aqui. Ai, minha perna tá coçando, cara. Puxa, as arenas ficaram presas ali. Uh, isso é o que aumenta a chance de impacto, né. A sala secreta aqui. Caraca, mano. Quanta bomba e chave vocês querem que eu gaste, mano. Calma, já volto aí. O que tem que ter na minha sala de item? Olha, a vida essa do Lazarus não é ruim, viu? Bora, baú. Seja bom. Aí fica difícil, né? Vambora. Ai, saúde pra mim. Não temos sala de sacrifício. A gente também não dropou tanto a vida vermelha, né? Vambora. Tá no meio, cocôs. Ai. Bom, não vou pelo dois ainda. Vambora só. Aliás, ainda não esquece de apoiar o vídeo, então. Deixa o like, comenta aí, compartilha. Uh, temos sala de sacrifício. A gente continuar trazendo o Isaac. E vambora. Vou fazer a Eden's Freakzinha. Muito da hora, mano. Tem como. Vamos aqui. Eles não tem nada pra roubar. Esse item do prego é bom, hein? Lembra que ele foi atualizado, né? Então, quando você mata o inimigo, tem uma chance de sair aquela brimstone. Circular do inimigo. Essa daí. Não sei que não ia sair nenhuma vez dessa sala. Nossa, isso aqui é sacanagem. Calma. Tenho vontade de sair pisando. Se eu não perdesse o pacto, eu saia pisando nos espinhos mesmo. Ai, eu sou muito rápido. Ok. Pocicóin. Vamos abrir a loja. Não tenho bomba. Não tenho dinheiro. Normalmente uma sala secreta ali, mas também não tenho bomba. É sacanagem, não é não? Ah, velho. Esse fogo, cara. Eu não tava precisando de atenção nele. Eu tava atacando. Ah, mano. Incrível como esse fogo. Ele teve um segundo de ângulo pra mim e ele me atacou. Pelo amor de Deus, cara. É inacreditável. Isso aí dá um cheers up, né? Pouco, mas dá. Até que deu bastante. O fogo teve um segundo de ângulo e nesse um segundo ele me atacou e me acertou. Pô, fogo vermelho é caçado, aqueles espinhos. Com espinho no chão, com espinho que se move. É sacanagem. Ah, moral, velho. Os únicos hits que eu tomei foi do fogo, basicamente. Tem um hit do boss, dois hits do fogo. Tá. Pode ter sala secreta. Aqui embaixo não pode ter. O que é isso? Hum, eu tenho a vida do Lazarus, né? Cara, eu vou pegar... Vou pegar esse seu coração azul, né? É o que me resta. E vambora. Eu não peguei nenhuma cura nem nada. Não dropou... Não dropou o HP pra gente usar a sala de sacrifício. Não tivemos pacto. Pelo menos vem excelente item, né? Pelo menos. Vambora. Tá, temos dano, temos tir, temos vida. Eu sei que eu tenho um HP azul e... Sei lá. Três e meio vermelho. Quatro vermelho. Pedei vermelho. Corações vermelho eu tenho quatro, mas acho que não estavam cheios, né? Vamos dar uma segurada nos recursos, porque eu não sei se não tem muita bomba nem muita chave. Dá licença vocês aí. Doidão de você veio, velho. Nem vi o bicho de pequenininho. Licença, licença, licença. Ah, vamos ter que gastar uma chave pra abrir a sala de item, né? Não tem como. Ah, eu vou aceitar a Dead Onion mesmo. Tá, o outro era bom também. Tá, agora nossa lágrima passa por tudo. Que beleza! Bicho arremessado um... Caraca, foi muito rápido. Vou ter que gastar uma bomba aqui, não tem como. Small Rock, boa! Eu acho que eu tô full, não tô? Tô, tô full. Hum... Cachorrozinho tão latino. Cara, por que que tá tão difícil achar pick-up, velho? O jogo tem uma midingagem de pick-up, né? Olha isso, não caiu nada, basicamente. Já tá... Calma. Já tá... Claro, me ligando. Vambora. Vamos pro boss. Ah, o nosso... Nossa lágrima é boa contra ele. Ah, mas sai do meio, cara. Se eu tenho que ir pro mesmo lugar que eu tô indo... Ô, meu Deus, eu não sabia... Ah, velho, eu não sabia que ele ia atacar a lágrima. Pra muito tempo que eu não vejo, eu não caio contra ele. Pensava que ele ia só fazer esse ataque aí. Mano, muito hit. Pensava que ele só ia fazer aquele ataque, mano. Cadê o... Calma, a fogueira tá aqui. Onde que tava a fogueira, mano? Eu não lembro mais. A gente tava aqui, né? E aí, bombas temos. Vou abrir também. The Emperor. Meu bosta, né? Cuidado. Tem que voltar lá de novo, calma. Cara, a pior parte desse caminho da moda era pegar as chaves, velho. Pegar essa primeira chave. A segunda é chatinha também. Dá os cachorros latindo de novo. Meu Deus do céu. Cara, eu não sei que tantos cachorros veem, velho. Cara, eu só queria gravar vídeo, mas do nada os cachorros começaram a... Nossa Senhora, tá difícil, gente. Desculpa, cara. Não posso fazer nada se os vizinhos são inúteis e não cuidam do cachorro. Infelizmente. O que mais tem na minha rua é vizinho. Inacreditável, mano. Cara, eu quero gravar vídeo, cara. Pela aí. Deixa eu fechar a janela. Muito mal. Deixa eu fechar a janela. Pega uma chave. Deixa eu fechar a janela. Calma. Muita calma. Aboaçada já, viu? Pode parar de atacar. Obrigado. Nossa, tem máquina de troca. Beleza. Ninguém dropa nada. Bacana. Legal, assim. Cara, não tem nada isso. Cara, eu vou pegar essa Burn and Pay, porque o jogo não me dá nada. Nunca vimos... Cara. Nunca tenho bomba, nunca tenho moeda. Dá licença, pode parar de cair. Obrigado. Tá, eu tenho seis chaves. Do nada, eu peguei a coleção inteira de chaves. Eu não vou enfrentar aquele boss, mas nem ferrando, cara. Qual que é essa outra carta que eu não esqueci já? High Priestness. Cara, eu prefiro, viu? O que eu vou fazer com essa The Emperor? Nada. Será que a High Priestness dá hit kill naquele boss? Pô, ela deve dar bastante dano. Eu vou arriscar. Centração. Ainda mais porque ele só tem um lugar pra sair. Uh, boa. Speed up. Bom, bom. Podia ser melhor, mas é bom. Ah, na sala do espinho não tem nada, né? Foi explodir os três carinhas que eu consegui uma moeda. Sacanagem. Wing of Hearts. Interessante. Bom, a gente precisa conseguir uma bomba no próximo andar. Preferência conseguir pacto, né? Porque eu perdi todos até agora. Bom, não é flooded caves. Obrigado. Obrigado. Uma carinha de super... Tem uma carinha que tem o super secreto ali em cima? Tô vendo isso daí. Joga pra cá. Uh, esse meio coração... Eu devia ter... Eu devia ter primeiro entrado na sala do espinho e depois pego o meio coração. Boa. 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 Meu Deus do céu. Fiquei enganchado ali. Libra. Cara, não vou pegar. Todas as últimas vezes que eu peguei, a build ficou horrível. Só se eu tivesse, sei lá, precisando muito dos pickups, ou sei lá. Todas as vezes que eu peguei a build ficou horrível. Então a regra é nunca pegar. Libra nunca é bom. Talvez só a coin picker que eu olhe lá. Mas de forma geral, Libra nunca é bom. Eles cagaram a Libra nesse jogo há muito tempo. Mesmo com o buff que eles deram na última vez, mesmo assim é ruim. Imperativa essa Brinson nos inimigos que, tipo, estão isolados ou que não muda nada, né? Vou pegar esse coração. Libra nunca é bom. Se eu abrir a janela, os cachorros vão voltar a latir. Por enquanto tá de boa. Se tiver muito abafado, eu abro depois. É um karma, velho. Tava todo mundo em silêncio. Você começa a gravar, parece que os cachorros sabem, velho. Parece que os cachorros vizinhos... Meu Deus, essa sala. Eu já tomei tantos hits, já perdi tantos partos. Já faleci tantas vezes nessa salinha. Ai, meu Deus do céu, velho. Tô prestando atenção. Ah. Calma, tá perigoso. Talvez não seja tão perigoso assim. Que isso? Caraca, eu nunca tinha visto essa sala. Caraca, nunca tinha visto essa sala, mano. Pode ter sala secreta aqui em cima. Tava mesmo ali em cima. GB bug? Olha. Não sou muito fã e também não tenho como pegar. Espirrar. Ai. Saúde por mim, desculpa. Pra que que eu tô voltando? Tá. Ah, é, com isso. Tem uma super aqui, não tem? Tava tudo indicando. Ah, não tem. Bom, o baú eu não posso pegar porque é espinho. Sala secreta eu já achei, só falta super. O que que tinha ali que eu não lembro mais? Ah, é Libra. Cara, é isso, né? Não pegamos muita coisa. Range up e tears down. Aí fica difícil. Tears up e HP down. Nenhum dos dois foi bom, viu? Meu Deus, eu quase meti a cara ele de novo. Fica aí, bonitinho. Aliás. Recomendo demais. Tá saindo muito vídeo de Brotato. Se você deve... Talvez você olhe e fale, putz, não conheço o jogo, não vou clicar. Normal, né? Mas, cara, esse jogo é bom. É muito bom. É um daquele... Meu Deus do céu. Cara, isso já saiu daqui. Sai fora, bicho. Cara, é um daqueles jogos que, assim, é baratinho. É tipo Vampire. É baratinho, é viciantes, é simples. Você vai bater o olho e já vai entender. Cara, é muito bom. Eu tô muito viciado e o jogo é tão incrível. É, tipo, é um dos jogos que eu quero... Olha, é sério, é muito bom. Assiste que é muito bom, cara. É difícil achar um jogo tão bom. E Brotato é muito bom. Cara, por isso pegar isso aqui, né? Porque eu nunca tenho nada. Eu quase saí sem querer. Ah, velho... O fogo não morre, cara. O fogo é imortal, mano. Minha lágrima é muito lerda. Eu quero. Ah, eu vou pegar também. E eu vou ativar a vida do Lazarus. Boa. A gente ganha dano, né? A gente perde, acho que, um de vida máxima, mas ganha um pouquinho de dano. É, legal agora que eu nem vou saber... Não vou nem saber quanto de vida eu tenho. Obrigado, jogo. Obrigado, sempre ajudando. Sempre dando a pior maldição possível no pior momento. Eu acho que a gente perde um de vida máxima. Meu Deus, como é que eu não tomei hit nessa sala? É um milagre. Nossa, esse pelucar hatch é insano. Nossa, o item da direita também era bom. Perda. Olha, não tinha essa luzinha antes. Tinha? Que da hora. Eu acho que não tinha. Verdade, é bom. Caraca, velho. Mas a gente pegou só pila cu. Negócio no meu olho. Bacana. Acabei de pegar esse pelucar hatch. A gente pegou a amnise. Pelo menos, a amnise é uma vez só, né? As próximas vezes a gente já vai saber que pila é. Olha, pelo menos a gente está fortinho até. Meu Deus, o jogo me tacou de cara com eles. A gente já sabe que pila é, então as próximas vezes a gente não vai tomar. Cara, tem pouco espaço. E vocês ficam tacando fogo. Dá um pouquinho de licença. Eu não sei quantos vídeos eu tenho. Tem mais alguém. Tem mais um. Tá, eu tenho pelo menos um HP. Eu tenho, né? Então vamos lá. Uh, boa. Sai, eu engoli o Burn Pain. Boa. Calma. Calma, gente. Ah, velho. Mentira. Nem estava tão perto da bomba assim. Nossa, essa linha é chata essa, hein? Também não lembro de ter visto. Tá, eu achei tudo, né? Quer dizer, falta a chave, né? Obviamente. Vamos fazer o boss já, já que ele está aqui. Ai, ah, mano. Eu nem encostei, cara. Nem encostei, mano. Eu não vou pegar isso aí ainda não. Não sei a minha vida. Calma. Depois eu volto aí. Eu tenho uma vida extra, né? Eu posso pegar... Calma. As coisas têm que ser feitas com calma aqui. Explode isso. Boa. Boa. Compre esse coração aqui. Explode você. Beleza. Queria pegar aquelas coisas, mas eu não posso. 14 bombas. Não, vida não. É... Isso. Moeda. 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 Boa, boa, boa. Tá, calma. Tá, vamos pegar a parte da chave. Eu quero muito saber quanto de vida eu tenho, cara. O jogo troll. Justamente quando eu preciso saber a minha vida, o jogo me quebra. Já, lembrando, eu tenho lives sempre lá no Twitch, partidas 2 da tarde, estamos ao vivo. E todas as lives são postadas lá no Force Lives, tá? Sai tudo lá. Inclusive, joguei Aiza aqui um dia desse, porque eu tava tão titulado com o Marvel Snap. Sei lá, uma livezinha, umas... Uns dois, né? Da instrui que eu fiz. Aí, ferrou. Já que realmente virei o Lazarus, né? Porque ele tem pouquíssimo range. Pô, vale dar esses dash Michiruka aí e voltar rápido, é isso? Sabia que valia roubar. Dá um dashzinho pela metade e voltar rápido. Dash. Nossa, padrão de espinho é a pior coisa possível. Padrão de espinho é a pior coisa possível. Pode dar licença? Obrigado. Saia do meio. Tá, safe. Daqui que eu ia fazer, lembrando. Não vou entrar ali. Muita coração, mano. Vou explodir você. Não dropou nenhuma moeda. Tá na secreta? Cooper? Não deve estar ali em cima. Talvez eu morro, mas eu tenho a vida essa. Ok. Pelo amor de Deus, eu preciso ver a vida, jogo. Obrigado. Nossa, eu tenho um coração, literalmente. Mas a vida essa ainda tá aqui. Ah, cara. Mas aí você me quebra. Olha esse bicho. Olha esse bicho, mano. Meu Deus. Maldito de mundo. Maldito de hora que ele inventou esse. Não tem um bagulho que ativa... Pô, pra mim tinha um segredo que ativava tudo, assim, sei lá. Não sei se ele explodia essas pedras. Pra mim isso aí tinha um segredo, essa sala. Eu juro que essa sala tinha um segredo. Talvez eu tenha esquecido. Vai fora. Minha carga é muito preciosa pra vocês roubarem. Não dropou. Caraca, mas esses bichos são mão de vaca, hein. O cara não dropou dinheiro. Ok. Excelente. Birthright, só que é o do Lazarus, né. Esse está com o Lazarus, aumenta... 7.2 de damage. Damage, where's up for... Ah, eu ganho muito dano e vai caindo por um momento, né. E com matar inimigos, estende o dano. Calma. É sacanagem. Isso aqui não se faz pra pessoa não. Vamos na super ali, a gente já sabe que está na direita. Ainda bem que nem é fogo vermelho. Ah, beleza. Não explodiu. Não estava no alcance. Obrigado. Por enquanto, inútil. Cara, e a sala de item está onde, hein? Onde está a minha sala de item? Caraca, fez curva isso aí, hein. Fico feliz em ser esse aqui de boa, viu? Meu ataque é muito bom contra ele. Fico muito feliz em ser o de boinha. Meu Deus. Não sei nem como é que eu não tomei hit, velho. Lucky up! Finalmente uma pílula boa. Ah, ele já não tem cérebro. Inclusive esse bagulho ativado, essa Brinson aí, é ativado por sorte, eu acho, né. Ai! Tá fora, louco. Quero. O outro era bom também. Ah, eu posso pegar, não tem um trinket. Nossa, a faca foi certinho. Ah, eu não vou perder vida, tá doido? Cara, pior que aquele... Não é bom aquele item. Aquele... Porque, mano, eu não vou ficar ativando a vida do Lazarus. Eu vou trocar, não é bom isso aí. Caraca, é tão difícil assim trocar. Isso aqui é bom, porque tem chance de... Os hits que eu tomo, eu posso... Vai ativar mais rápido o meu item, aí eu vou recuperar mais rápido, né. Caraca, sobeu chave. Bom, é isso, né. Vamos pro boss. Tá longe, safado? Que isso aí? Caraca, nenhuma lágrima acerta nele? Fico indignado com a capacidade dos bichos de desviar de tudo. Olha, eu não sei porque que o jogo quer tanto que eu tenha um milhão de chaves. Boa, Ruten Baby. Ai, que isso, louca? Quanto mais faz isso? Pera. Imagina sair logo o inimigo... Obrigado. Até missa em page 2, né, não. Vamos embora. Tá, não temos mais vida vermelha. Pelo menos um, boa. Não vou perder vida nessa Lispinha por enquanto. Sai fora, louco. Sai fora, louco. Boa. Já foi. Caraca, ele tá correndo uns explosivos pra explodir tudo. Bomberman ali, sempre me lembra que eu joguei o Super Bomberman. É um Bomberman Online Battle Royale. Super Bomberman R Battle Royale, alguma coisa assim, nome gigante. E do nada, tipo, eles só abandonaram o jogo e vão lançar um 2 esse ano. Tipo, sei lá. O jogo acho que só viveu, mal viveu a primeira, o primeiro mês, a primeira temporada. Porque depois eles nunca atualizaram o jogo e aí eles vão lançar o 2 esse ano, do nada. E vão ver, né. Eu joguei, mas eu joguei, tem minha saga jogando esse Bomberman Online Battle Royale lá no Force Lives. Se quiser dar uma olhada, mas... Sempre me lembra. E acho que outubro desse ano, acho que eles vão lançar o 2. Ai, quase fiz merda. Virou moda, né, lançar o jogo 2. Ah, o que a gente faz? Já atualiza o jogo? Não, a gente lança o jogo com 2, só que igual, né. O Overwatch lançou moda. Ai, quase pegou em mim. Marga, marga. Ai. Lás foi nessa sorte. Meu Deus, como é que eu não pego... Ah, que isso? Ele tá com a mira muito boa. Carinha maldita essa, hein. Nossa, não sei nem o que aconteceu, mas todo mundo morreu. Uh, o BFF é excelente, cara. Eu consegui moeda, né, claro. Caraca, quantos? Uh, não foi bom, viu? Não reclamo, não reclamo. Tá, agora a gente pode ir ali. A gente pega o BFF. A gente pegou a sala secreta. A carta eu não consigo pegar. Ah. Explode, 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 explode. Dice Shard? Gostei, hein. Tem uma moeda aqui em algum lugar. Olha isso, vou embora. Posso ir embora? Vamos ver se dá esse Shard. Foi excelente, hein. Vou explodir, porque, né... Pode vir alguma coisa de promoção? Não veio. Ah, não adianta comprar bateria, porque falta uma carga. Bora. Ai, eu não fiquei muito bem posicionado. Polaroid, entra aqui. Ah, cara. Pega prazer, você. Uh, pelo menos veio o caravão. O caravão é insano. Ó, ó a nossa lágrima crescendo de tamanho, ó. Se liga. Pega uma moedinha, bubo. Ah, permanecemos com o Dice Shard. Meu Deus. Ai! Vambora. Tá. Pô, achar todas as salas secretas é muito bom, velho. Esse pelunker hatch é muito OP. Seria bom tentar dar um jeito de me livrar do coração vermelho, viu? Nossa, aranha pulando. Morre, minha filha. Eu que eu devia ser tempo, pô. A mosca aqui é melhor. Relax. Peguei mais um HP vermelho. Eu só pensei depois que eu tinha te usado. Mas tudo bem. Vai ter pacto. Bom, o item do boss vai custar coração, né? Então tá safe. Maraca, quanto bicho, né? Beleza, que foi certinho, hein? Nossa, não soma a fumaça, não? É imortal a fumaça, né? Que isso? Ai, o ar frente é excelente, mas calma aí. Pô, nem precisa ativar. Cara, esse Adoption Papers nunca veio no início. É incrível. Nenhuma vez esse Adoption Papers veio no início da run. Meu Deus. Tem muita vida. Ah, Luke. Eu ia falar, eu não vou usar essa pila. Mas eu do aqui. Recença. Por que eu não fui na sala super secreta primeiro? Game split. Ok, meio tá safe. Recença. Excelente. Cara, eles são imortais, cara. Isso. Beleza. Não, que isso? A mosca foi a um bilhão de quilômetros por hora, velho. Do nada. A mosca foi muito rápido. Eu nem vi ela. Eu só vi que do nada ela saiu dele muito rápido. Que isso, mano. Ai, droga. Como é que você pode falecer, cara? Obrigado. Ah, não. Bom, vou pegar isso aí mesmo, né? Bom, agora... A polaroid vai ativar... Toda vez que a gente toma hit, a polaroid vai ativar. A gente vai ganhar um escudinho. Faz uma diferença, assim, brutal, mano. Faz toda a diferença. Usar mais pílula de vulvidade não muda nada, tá? Ou agora que aparece você? Calma, como que eu... Ah, tá. Nossa, por algum motivo eu achei que essa parte escura fosse buraco, mas não é não. Ah, cara, eu não vou te doar moeda, não. Onde você tá? Não. Pode explodir, é isso aí. Ninguém mandou estar num lugar tão difícil. Cara, um pouco tarde, né? Eu diria que um pouco tarde. É, piorou. Não melhorou muito, viu? Mas eu não vou voltar lá pegar nem ferrando. Olha, eu acho que meio que é isso, né? Não deve ter mais nada. Deve ser só sala comum, mas vamos fazer pra ganhar carga, né? Porque por isso que a cabida é cheia. E a moda não é um boss muito fácil, né? Ok, isso não faz muita diferença. Vão embora. Explodir você. Vou explodir você. Também que você tá atrapalhando também. Vou acabar encontrando você sem querer. Dá licença. Vão embora. Oi. Vamos embora. Até a moda. Se eu não perder vida, a gente vai estar de vida cheia. Polaroid vai ativar. Tem uma corção a mais que a vida... Sem mapa é sacanagem, não. Sem mapa o jogo é... Mano. Só porque eu tenho Spallunker Hatch, ele nem quis... Eu falei que a Serra Secreta é a OP te achar sempre. Só por causa disso o jogo não quis me dar o loot, não quis me dar as Serras Secretas, né? Cara, esse jogo... É um bagulhinho inacreditável. Parece que o Edmundo ficar assistindo as gameplays ia ficar me trolando de propósito. E aí não tem explicação. Pois isso aí é bom, viu? Agora se eu achar o boss eu vou ir, né? Não sei se eu esqueci de vida cheia. Meu Deus do céu, velho. Serra Secreta? Calma, mas nem chegou lá. Tô perdido. Calma. Calma. Puxa, tava aqui mesmo. Amigo! Faleceram, por favor, antes que você me acerte. Obrigado. Como é que eles dropam a moeda e dropam a Luck Coin, né? O quarto é bom. Tá. É isso, né? Tamo de vida cheia. Tamo de BFF, Routing Baby. É. Falta só eu lembrar onde tava o boss. E olha que ele tava, tipo, do lado, né? Vambora. Beleza. Ah, mano, o Atrasildo ali, cara. Os atrasadinhos do Enem, mano, vieram me pegar. Demorou. A Lágrima deu mó volta enorme e chegou mó depois. Segura aí. Segura. 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 Cara, a bomba tira muito dano dela. Quando acerta, claro. GG. Foi uma boa run, de forma geral. Não foi tão complexo. GG. É isso. Espero que você tenha curtido. Não esquece de apoiar o vídeo. Se você quiser continuar vendo o Isaac, deixa o like, comenta aí, compartilha o vídeo. Se você é novo aqui, se inscreve. Vídeo novo todo dia, meio de meia, sete e meia. Live na Twitch às duas da tarde. Tem o Fast Lives que eu me sigo no canal, que tudo que eu jogo é live eu posto lá. É nóis. Nos vemos no próximo vídeo. Vá assistir Brotato, porque é muito bom, vale a pena. Até mais.